O Baiano jogava demais. Ah, mas o carrinho era só no jogo ou no estrenamento também, irmão? No estreno... Não, cara. Cara, o Baiano é meu irmão. Meu parceiro, até hoje. Parceirão, só vivia lá em casa. E o Paulo Nunes é outro que é meu parceirão. Teve uma vez no treino, Paulo Nunes perturbando ele, driblando e perturbando ele, já não aguentando mais. Ele foi... Do nada ia bater um córnero e deu um soco no Paulo Nunes. Deu uma cotovela, um soco dentro da área. Porra, mano. Mas só que a galera era unida, né? Eu fiquei indignado. Primeira bola que o Baiano pegou, foi sair jogando dele, uma voadora nele. No treino, isso. Cara, eu machuquei ele, o tornozelo dele. Ele não jogou. Foi eu que machuquei ele. Ele não jogou. Ele não jogou as finais. Tomou as jores do Paulo Nunes. A gente já tinha praticamente sido campeão. Praticamente, né? É. Que nós ganhamos de 3x0 o primeiro jogo do Brasileiro. Isso foi profissional, já. Caralho. E aí jogou o Baresi. Lembra que jogou o Gelson Baresi? É, isso aí. O Baresi não machucou. É porque eu machuquei no treino. Assim, eu dei o carrinho, aí machucou o tornozelo. Pra defender o Paulo Nunes, porra.